continuando, a missão lendária do Kazuha, tivemos uma localização marcada no mapa, que é essa dungeon agora bem interessante, vamos jogar com ele isso é um teste de personagem bem legal, vamos lá ele está utilizando a espada, bem legal, o famoso teste bem tranquilo, esperar os cara se juntar ali, para dar no meio ele não acaba de ouvir não tem problema, com o senso, o serão não pensou ele não tem um rapido, o seuunningo sempre pode dar bastante Beleza, então essa essa parte foi o primeiro teste, continuamos avançando na game play, baú com recompensa, sempre bom pegar, e vamos para o segundo teste mais Samurais para enfrentar, sempre bom manter perto do Pyro, que está na tocha, por que dá um dano a mais já dá uma ajuda segunda leva de inimigo, nem sei se pego, pego juntou tudo, segundo desafio acabou oi 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 vamos continuando a nossa, masmorra até completar, deixa dar uma olhada ao redor, ver se não tem nenhum baú, vai que pode acontecer, é sempre bom dar uma olhada, faz parte da missão, vai que não voltamos com uma frequência, quase passei direto isso se voltar também, nem volta mais depois, inimigo diferenciado, um pouco mais forte que os outros é bem legal, estamos jogando apenas com o Kazuha aqui, é uma missão, que dá um foco a mais, na história dele, mais no teste do personagem vamos ver aí, as suas animações, a interação do elemento anemo dele com Pyro, que está na localização, isso ajuda muito no dano ai, tomei essa em, que beleza tá acabando, quase lá, já era oi 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 Eu não sei se queimando. Eu não posso dizer nada, mas o meu desejo foi apenas uma coisa que eu quero dizer. O meu desejo quer dizer que o meu desejo quer dizer, é que eu já sei. O meu desejo entrou em uma forma de uma forma tão forte. Mas, infelizmente, o desejo é o meu desejo. E aí e temos mais alguns inimigos para enfrentar ai, não samurais ainda, mais de um elemento um pouco diferente, primeiro era Pyro agora é Electron, tudo tranquilo, só falta mais fortão agora, para eliminar acabou E aí? Eu não estava falando de mim. Eu não achei como eu estava lá. Se você conseguir sair de uma maneira mais incêndo, eu acho que ainda não tinha chance. Mas, eu acho que foi só para o que aconteceu. Ah. Então, não posso fazer nada assim, não posso fazer nada. Não há tempo durante a minha vida, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada assim, não posso. Não posso fazer nada assim, mas não posso. O que é isso? 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 Vamos ver. Eu não tenho nada de ver quem tinha. Eu tenho que me inspirar. Eu tenho que me enxergar. E finalmente, eu tenho que me ver com a verdade. A約束 de forma. Eu recebi o resultado. Eu não volto. Mas... Eu ainda não posso deixar ele no meu desejo. Isso é... Eu não posso deixar ele no meu存在. Então... Eu vou pedir você. Eu não posso ter o meu desejo? Ei, não se torna. Tanto tempo que eu não se torna. Eu não posso estar no meu desejo. Ei, eu não posso deixar ele no meu desejo. Eu não posso ter ele que as um desejo nas não. Mas você vai falar para falar. Dando que você Ife. Você vai decidir... Eu não posso deixar ele no meu desejo. Eu estou descoberto. Eu não posso dar meus desejos, Mas eu acho que ainda tem valor para você. Mas... você tem que ser um jeito柔ro. Como é que você está fazendo? Eu vou falar de você. Ah... eu agradeço. E aí Ele já estava me derrubando a causa. Mas eu não queria que ele me deixassem de me dar uma vez. Mas ele nunca estava morto. Então, eu não consegui voltar para o meu destino. Por isso, eu não tenho certeza de que o meu destino é o meu destino. Eu não tenho certeza de que o destino é o destino. Eu não tenho certeza de que o destino é o destino. O que você quer dizer? Ele também tem medo de me sentir orgulhoso Ele tem que ter medo de combinar o motivo Eu acreditava Primeiro, ele vai ter um corpo que se torna o seu corpo e o seu poder De acordo com ele, ele vai ter um corpo que se torna o seu corpo Então, ele vai usar o meu corpo e o seu corpo que se torna o seu corpo Claro que ele fez isso, mas eu não vou deixar o que ele fez, mas eu não vou deixar o que ele fez, mas eu não vou deixar o que ele fez. Se você, se você vai ver o que ele fez, eu vou deixar o que ele fez. Eu também sou um vítão do que ele fez. Obrigado. E é isso ai pessoal, encerramos a masmorra aqui da missão lendária, precisamos sair agora para o local desse duelo que vai ter Eu acho que ainda há um秘密 que está escondido Bem, ele não pode ser descoçado, mas isso parece que é um descoçado Você está preparado? Você está preparado? Sim, eu acreditava e vamos lá, iniciar o duelo, contra o cara aqui agora temos uma interação, com Aydro, nos ajuda no dano, bem legal defendeu tudo em, não defende a habilidade coisa simples, não é nada demais, é só um pequeno duelo, para continuar a história, coisa bem tranquila de fazer sem dificuldade, e já estamos quase acabando aqui também, e já era ... ... ... O que é isso? 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 O que você quer dizer é que não é um problema, né? Não é um problema. Depois de falar um motivo. A preparação foi feito. Então, vamos começar. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O meu poder é só apenas o meu poder. O meu poder é a minha vida. Mas eu deixei o meu futuro e deixei o meu futuro. E o meu poder é o meu poder. O meu poder... O meu poder é o meu poder. O que é isso? 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 Eu vou dar uma sua compania para trabalhar perto do mundo. O que é isso? Tudo bem. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Muito boa também, vamos ter mais conteúdo, relacionado a Genshin Pack disponível no momento, vou deixar para sair o resto amanhã. Se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.